Gente, olha esse vídeo aqui que o cantor Gerson Rufino fez, né? Sobre as críticas que estavam fazendo contra ele, né? Por ele estar usando uma blusa cavada, uma regata, né? Na praia. Gente, eu fico pensando como que as pessoas gostam tanto de cuidar da vida das outras, né? Gente, salvação individual. Se ele tá pecando por usar uma regata, gente, pecado é pra ele. Cuida da sua salvação, cuida da sua vida. Eu assino embaixo o que ele disse, tudo nesse vídeo. A gente tem que aprender a cuidar das nossas vidas, gente. Da vida dele, cuida dele. Ele que cuida da vida dele, né? Se ele estivesse sem roupa, gente, tudo bem. Como uma pessoa que canta pro Criador, né? É cristão, né, gente? Ia tá super errado. Mas, gente, ele tava de uma blusa cavada, gente. Então, gente, passe a cuidar da vida de vocês. Deixe a vida dos outros. Salvação individual. Olha aí o que ele disse. Pra começar a conversa, vá te lascar. Cuida da sua vida. Sabe o que é o problema de vocês, gente? Falar de marco da vida dos outros. Vamos combinar o negócio? Cuida da sua vida. Eu tô aqui na praia. Você quer que eu esteja como? De terra e gravada pra mostrar a santidade? Com a santidade que não existe? É isso que vocês gostam, de mentira. É isso que tá cheio hoje. Mentira. Deixa de ser hipócrita, rapaz. Que é pelo menos a decente. Que é pelo menos a vergonha na cara. Entendeu? Eu tô numa praia dessa aqui que deu... Você quer que eu tenha de como? Fala pra mim. Hã? Isso é feio, gente. Isso já passou dos limites. É muita gente cuidando da vida dos outros. Cuida da sua casa. Cuida da sua mulher. Cuida do seu filho. Cuida da sua vida. Que da minha vida, como eu. Tá bom? Um abraço. Fica a dica. Reflexão do dia. Cuida da sua vida.